É, você podia ter comido o... seu menino. Nossa, o cara se matou aqui. O que é isso? O cara tirou aqui. Fiquei cego pra cara do cara. Vantando, 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 vantando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Dish, é isso que você joga muito. Mano, o Edmison é assim, velho. Por isso que eu não puxo.